Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rath, seja bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos ver um vídeo aqui feito pelo El Analista The Games, é um canal espanhol, que eles fizeram um tratamento em Bloodborne colocando a 60 FPS, 4K e dando alguns tratamentos com base em inteligência artificial pra simular como seria um possível remaster do jogo. Pois é, os moders já colocaram o jogo a 60 FPS, os caras já usaram a inteligência artificial pra deixar o jogo bonito. Enquanto isso, o jogo tá esquecido desde 2015 pela Sony, né? Infelizmente, não sei o que vão fazer com o Bloodborne, se vão lançar um remaster, estão aí sem falar muito pra dar aquela surpresa, ou se realmente o jogo tá 100% esquecido, o que é triste. Então resta os fãs como a gente, ver como ele seria aí num possível remaster, uma possível versão de Playstation 5, né? Vamos ver aqui, neste vídeo. Antes de a gente começar, só quero falar que, se você tá vendo esse vídeo hoje, né? No dia que ele saiu, tá tendo aí lotes novos de Playstation 5 que vão sair. Então acesse o primeiro link na descrição aí, pra você participar dos grupos onde a gente posta lá, pra você garantir seu Playstation 5 por preço oficial, então acesse aí, tá? E mais outras promoções se você quiser também. Então, vamos ver este videozito aqui. Isso aqui é a versão original do jogo, né? Padrão. E essa é a versão do remaster, tá? A princípio, parece que o jogo ficou mais escuro. Mas a gente consegue ver que muitas coisas se tornam mais nítidas, com base nesse pós-processamento que eles fizeram. E o jogo realmente aparenta mais bonito. Do meu ponto de vista, quando for feito, se for feito, um remastered em um nível legal, eu acredito que vai ficar mais bonito ainda, que essa versão que os caras fizeram de inteligência artificial. Mas a gente consegue ver que a iluminação ficou muito mais bonita, embora eu achei um tanto escura, ela deixa o jogo ali mais interessante. Uma vibe mais, um pouco mais dark de Arnan, mas ainda assim, muito bonita. A gente consegue ver os detalhes ali, por exemplo, que ficaram mais nítidos de iluminação na capa ali do caçador, por exemplo. E os detalhes nas cordinhas que tem na espada, né? A gente consegue ver um pouco melhor, porque o jogo ficou muito menos embaçado. O Bloodborne é um pouquinho embaçado hoje em dia, se você for ver, né? E aqui a gente consegue ver algumas pequenas diferenças. E aí, em base à versão original. Você consegue ver que a original é mais opaca, né? E aqueles decidiram deixar mais as cores um pouco mais, assim, os leves das cores um pouco mais pro preto, né? Mas ficou bem mais nítido o jogo. Isso aqui também, ele está aí a 60 FPS, então a gente consegue ver uma fluidez um pouquinho maior. Mesmo sendo feito por inteligência artificial, tá? Mas já tem Bloodborne aí a 60 FPS, tá? Só vocês procurarem o que vocês acham. Pets aí que a galera já, de que desbloqueio, o Playstation 4 já fizeram e colocaram o jogo pra rodar. Aí a gente consegue ver bem melhor. O rosto do personagem é menos embaçado. Ali, ele mostra a nitidez que ficou. Ficou uma nitidez muito... É engraçado que quando a gente dá zoom, parece que o original, ele é meio que uma versão de fita VHS, não parece? Olha aqui pro lado que eu achei que não estava gravando. Ó, o problema aí é essas áreas escuras, ó. Como fica um pouco mais escuro com esse filtro que eles aplicaram, a gente perde alguns detalhes da área escura que a gente via no original, né? Aí nós temos o original. E a versão remaster. É interessante. Essa versão remaster que eles aplicaram, parece muito os mods que a gente tem, que deixam jogos mais bonitos, não parece? Aqueles mods que você instala, que são os overwalls lá. Por exemplo, que você instala no Sky, ele fica muito mais bonito. A gente consegue ver que o jogo fica muito mais nítido. E se o Bloodborne viesse pro PC um dia, como uma versão original, provavelmente ele teria esses mods que deixaria um jogo lindo, né? Por que, Sony? Por que você não traz esse jogo pra nós, Sony? Aí o remaster, a gente consegue ver uma boa fluidez, né? O Bloodborne lá, o original, você consegue ver que ele é menos fluido. Dá umas leves lagadinhas em algumas partes, o original é um pouco mais complicado. Eu quero ver se eles mostram aqui o sonho de caçador também. O sonho de caçador ficou muito bonito, cara. Ficou muito da hora. Olha lá, a gente perde alguns detalhezinhos da armadura por causa do escuro, né? Eu acho que esse daí foi o único defeito, ele ficou um pouco escuro demais. Mas a resolução e a nitidez mostra que o jogo ficou bem bonito. Aí, ó. O sonho do caçador, o original. Esse aqui ficou lindo, cara. Eu achei muito bonito, porque ele já é iluminado. Olha como é que ficou. O fogo ficou com umas cores mais quentes, né? Ele passou a sensação de lugar um pouco mais quentinho por causa do fogo ali. E eu acho que é porque essa área, ela é mais clara, ela ficou muito linda. Muito linda essa versão do sonho do caçador na versão remaster, cara. Olha isso. Eu achei linda, linda, linda. O que que não dá pra fazer com esse joguinho? Mais um pouquinho aí, né? Dos detalhes de iluminação, como seria. Os efeitos ali no fundo, ó. Esse castelo de Cain Russe também é um mapa bonito. Aí, ó. Mais uma área escura, ó. Vamos ver como é que fica. Nas áreas claras ficaram muito mais lindos, né? Olha lá. Ficou mais arrocheado, né? Até que aqui ficou nítido ainda de ver, né? Mas ainda ficou mais escuro, ó. Porque o Bloodborne é um jogo muito escuro. Acho que dos Souls, o Bloodborne, pra mim, é o jogo mais escuro de todos. Sei lá, acho que junto com o Demons. O Demons também é muito, assim, acho... A paleta de cores dele é muito escura. E basicamente é isso, guys. Tem um vídeo aí de 10 minutos, mas... Tipo... Mostrando mais do mais. Aqui, ó. Arinhas de fogo, ó. Fica muito lindo, cara. Muito lindo com esse filtrozinho, ó. As sombras ficam bem melhores, porque você consegue realçar o fogo. A iluminação do fogo fica muito boa. A iluminação do chão fica melhor, ó. Então ficou muito mais bonito com esse efeito aqui do possível remaster do que a versão aí antiga, tá? E só resta a gente sonhar, né? Porque, cara, eu vou ficando triste. Porque, por exemplo, já tá rolando rumor de que vai ter remake de The Last of Us 1. Tipo, um jogo que envelheceu super bem. Hoje, você já tem o remaster dele. Você pega e joga o remaster que já tá mais adaptado pras versões atuais. Os caras agora vão fazer um remake. O Bloodborne tá aqui, mano. Eu ainda acho um milagre ter rolado o remake de Demon's Souls. Eu ainda acho que foi meio milagroso, sabe? Mas, enfim, né? É isso aqui, ó. Essas áreas mais escuras a gente consegue ver que os cantos ficam um pouco mais... Perdem um pouco mais de qualidade. Mas, no geral, o jogo ficou bem bonito como seria na versão aí... Remastered The Bloodborne. Fiquei com essa imagem aqui. Essa imagem aqui é muito bonita, velho. É muito lindo isso aqui. E, guys, é isso, né? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Se vocês anseiam por um remaster. Acho que a maioria quer um remaster desse jogo. Uma versão de Playstation 5. E alguns modas já falaram que não é difícil. Nem que seja só pra desbloquear e aumentar a resolução. É um negócio muito simples de fazer. Pensando num remaster porco. Eu não acredito que a Sony faria um remaster porco de Bloodborne. Se ela pegasse pra fazer mesmo. Então, eu acho que ainda seria mais bonito que esse. Que é só uma simulação com inteligência artificial. Não é algo aplicado direto ao jogo, tá? Enfim. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dois beijos. Um grande abraço. Um beijo no popô. Não esqueça de conferir nossos grupos aí. Na descrição lá de professores. E do Playstation 5. E tchau.